O que? Esse mesmo? Esse é de cair Esse é da Lido Márcio Eu coloco o seu nome na agenda Igual eu falo O nome da minha agenda está igual eu falo Lido Márcio Lido Márcio Uau, que lindo Estava precisando Obrigada Um abraço a sua esposa Ela vai ficar muito feliz A mãe que se guardou A Tanael está assim Olha O que é conhecido, Davi? Foi assim? De que as parecinhas que sentam com ele? Ela está filmando Lí, ele está filmando Pois é, minha filha Não é? Não, isso aqui eu acho que é um passo Isso aqui eu acho que é um zóio Fida Achou a dona Neia Me deu um presente Minha mãe Mais conhecida como a minha mãe Me deu um presente daqueles Olha, isso aqui eu estou sentindo Eu estou sentindo um pote de vidro Que tal o pote de vidro Tira o zóio Até guardando o pacote se não Tira o zóio E daqui eu estou sentindo um pote de vidro Nossa, o Marinex De quem que é isso? Você quer um pote de vidro Não sei de quem é Eu estou sentindo que é um pote de vidro Isso aqui eu estou sentindo que é um pote de vidro Isso aqui eu estou sentindo que é um pote de vidro Mas gente, moça Eu gosto de coisa Quem que é o Samuel? Achei nome também Que fita mais linda Eu amei essa embalagem Ah, isso é da irmã Marcia É de fosinho? É da irmã Marcia Não, é flamingo Ah, que lindo Ela não gosta nem um pouco Nem um pingo Nem um pingo de flamingo é de... O de choro Olha Não, senhor Tira a mão do meu doce Olha isso aí, sozinha Sozinha, vai ali Gente, a Emilei ganhou esse trem aqui Dá um para cada uma Dá um para ninguém Vamos beber Ai, não creio Vai compor o meu cantinho do café Ai, querido Meu amor É um bule Que bule Que bule Que bule Como o chá Como o chá Como o chá Olha Olha Nossa Que bule Essa é a pessoa Essa aí Porta chá Porta chá Porta chá Ah, ela deu louco Isso é a amiga saber o que Cadê a Marcinha? Tá gravando aí, Davi? Uhum Ó, muito obrigada Viu, meu amor? Deus abençoe Chá Essa sabe, né? Fala sério Não, porque já tem, né, Li? Olha, porque já tem, né, um monte de cappuccino aí É, isso é verdade Dá para quem uma caixinha para colocar chá? Nossa, que legal E esse aqui, quem é? Esse é dali também Uau É o casalzinho na minha almofada Olha, deixa eu te contar Eu peguei todos os almofados que eu tinha aqui Eu dou aí para a escola Deixa eu te chamar Porque eu queria trocar Deus me ouve Minha vida, minha casa Meus problemas estão lá Tá, Deus me ouve Não sei nem encontrar É, mas é que Deus Você não veio embora Que coisa devolve Que coisa melhor Eu nem precisei comprar Isso mesmo Joga o pé e se tem junto No Eu acho que esse aqui é uma Tá gostosinho Tá gostosinho Ai, meu Deus Eu gosto que eu cheguei a gostosinho Esse aqui, eu acho que é da dona Flora Eu tô achando que eu ganhei dois Igual Igual não, não é diferente Eu tô fazendo coleção Eu tô achando que eu ganhei igual Esse aqui é de quem? Ou é esse que é da flor? Esse é da flor Esse é da naná Esse aqui é pra usar assim mesmo Com muito gosto Que o bicho é chique Ô, você tá na frente dos presentes Tava, tô se dando Também tava velho Que lindo Além de velho Ela comprou Ela comprou O que ela tem Uma pessoa que é obesa Ela tem um extra gel O negócio que tá assim Viola Essa garipida É pra usar de anjo Assim Mas eu acho que O Pedro O que foi eu? Que a gente saiu O que ela comprou Porque só tinha aqui no tamanho É o tardinho Ah, adorei Eu acho que tá com dois Eu falei É que era um negócio Por quê? Porque eu acabei de mostrar Olha a tela agora Era um seu O que é? O que é? O que é? Era essa O que é? 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 Mas agora Cheguei Ai, maravilhoso Gente Olha, a única coisa É que eu tenho uma caixinha Eu tenho uma caixinha Ela insiste muito Não tomou de mim Eu tenho uma caixinha Ela fala assim Amor, você precisa comprar pijama Eu não quero pijama Mas agora eu tô mudando Eu falei Jota, deu tempo Gente Mas esse aí Eu usava tudo Eu tô ouvindo Cida Ai, eu tô brincando Ai, esse aqui Eu acho Que esse aqui vai compor a dispensa É pote? Não Pote Não que eu não gosto de pote Eu não gosto da palavra pote Por quê? Por quê? Porque é no nosso Coisa de... Gente, será que é da Marquiais também? Oh, uau Esse aqui é da massinha Eu acho que é esse que é da massinha Gente, quem me deu o chá também maravilhoso Foi no nosso chá Gente, não acredito Olha isso Esse aqui é a massinha Meu Deus, é o que te fez? É o Monte Pedro Foi falando outra vez Que ela me pegava um negócio Aí falava assim É pote E não era pote Aí eu tive que tomar castigo Eu só fiquei pintando Cabeça aos pés Minha mãe Esse aqui é da massinha Ai, vamos fazer Eu não tinha acabado Crítica Crítica Esse é bom, amor Já falei pra vocês Gente, que crítica Ah, que crítica É da massinha mesmo Mata e Renata Parabéns Quais são os velhos duos? Pelos nove anos Eu vou agradecendo vocês Que essa data se repita Com muito tempo Vocês são muito especiales pra nós Eu acho da lembrancinha Ai, que coisa mais linda Agora você tem que descobrir É que é a dura e na raça Eu acho que falamos das meninas Eu acho que foi a hora de volta Qual celular? Qual celular? Foi a Joelma, então É, foi a Joelma Ah, esse capricho foi ela desse Porque na hora que ela chegou Eu fui socorrer ela Não sei Já fez oito minutos de gravação Oi? Olha o meu Olha, eu não acredito Esse aqui Vai pra testar A Joelma é de Jô E a outra de Janinha É o de Janinha O que você me deu Vai, eu vou ador Olha o dito de imaginação da mãe Vida, olha As pessoas sabem Que eu estou querendo café na cama As pessoas sabem Que eu estou querendo café na cama Pega aí Olha, Bruno, não é? Não tem uma noite boa Você não tem outro dia Olha, olha, cara Olha, essa pontinha Você ouviu, né? Você ouviu, meu amor? Você ouviu a palavra de almoção do profeta aqui? Você falou que quer o café da manhã na cama Eu falei, não tem nada com a noite boa Não merece um café de manhã Vai, irmã, esse é Uhul Oi? Dá uma louça pra marcar Vai, Bê, puxa Gente, a gente não chega a fazer a água Olha o que ele adora fazer Olha o que ele adora a louça Aqui, vamos puxar por esse lado Esse é o atacante Esse é o atacante Esse é o atacante Pronto Olha, é da montinha Muito chique Muito, muito, muito chique Ai, 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 dá pra deixar o ó Quando você não tiver a bola, não dá pra deixar isso É Oi, não, Bê, como fez aí Olha o vento Mãe, 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 tá na minha cabeça Não, vai derrubar, né? Olha, olha Olha, Bruna, agora você vai deixar café todo dia na cama dela Que coisa mais linda Deixa ele achar o coração brilhante, amigual Olha Vou procurar essa coração brilhante Procurar essa coração brilhante Você vai lá brilhar e eu vou deixar o arco dele Acho que ele é descreço Ele é descreço Eu adoro isso Eu vou roubar essa capinha sua aí Vou roubar essa capinha Ela é descreço Ai, gente, que chiqueza É o coração brilhante e carigoso Que chiqueza dos presentes, Márcio Ai, que Deus, que lindo Agora É o último É travesseiro Olha que delícia Calma, menina Eu sou de 86, Márcio Estou quase deixando quase É o travesseiro Uau, que delícia Estava precisando Nossa, verdade A toalha Ai, que tudo Eu amo Obrigada, meu amor Olha a toalha Toalha Olha a toalha Que coisa que tem em casa A toalha Gente, você recebeu o vídeo completo Mas só tem vocês dois aqui Uma vez Já era Doze minutos já de gravação 25 agora Eu acho que é ruim Maravilhosa Não, não, calma O meu tá com um Dezessete Você viu o canal aí? Sim É só o jogo de celular Será que tem que acompanhar? Tá no sério É reunião É reunião Vai até meio dia Vai Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Deixa o peito Deixa o peito Amém Vai já falar Ai, tem churrasco Eu falei Eu vou chorar Churrasco lá de jeito Vou ficar Deve o churrasco Quebra o pau E depois Churrasco Tchau Tá cedo Ai, amanhã Fique feliz Que o time veio Tchau William, obrigado Deus abençoe Leva o bolo Você chega amanhã Mais cedo Amanhã Vai fazer Dressada ali? Então Acho que não Eu acho que não Acho que não Porque Você vai fazer Só de olho Só Mas amanhã Amanhã Eu tenho Dressada ali Já tá Bulda Vipopára Até